1, 2, 3 e... Bom dia, beijo! Beijo, galera! Amo vocês! Aí não, né? Com Deus! Amo vocês! Beijo! Todo mundo tá bom! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, já estou aqui de pé! Galera, com uma dor na nuca e na coluna que vocês não têm ideia! Eu dancei aquele brega funk, dancei! Mas o que ele me resultou no dia seguinte... Fiz massagem ontem pra ver se melhora, melhorou, mas não sarou 100%! E sigo aqui, com dores, mas sim e forte! É, mete igual o maestro! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... E eu estou com mega fome, ninguém tá na mesa, eu já tô comendo. Rabada! Ontem a Eli deixou preparada essa rabada pra hoje. É um mix de gosto e não gosto. Porque é bom, mas tem muita gordura. Aí eu dou uma peneirada. Não é que eu não gosto de gordura, mas eu gosto, mas muita... Eu não sei... Bom dia, flor do dia! Nossa, vai dar sujo. Amor! Meu amaro, meu amaro, você tem vergonha, meu amaro. José Fino tem show hoje, né, José Fino? Tem. Interior de Minas. É? É. Tu feliz? Tô de marido, vai ser bom. Tá triste que eu não vou? Mentiroso. Tô sim. Ai, José... Deixa de ser mentiroso. Tô, juro. Você tem? Tero! Então, vamos lá. Tô brincando, não arrumei nada, tô precisando descansar. Olha, onde você tá? Nossa! Você até roncou, hein? Sério? Tô cansada, meu bicho. Até hoje dá festa. Nossa. Mas até hoje que eu dei uma... Revigorada, né? Nu. Você tá bravo? Não. Tá assim. Juro que não. Bem feio, porque você coloca o ar em 18, acho que todo mundo é pinguim nessa casa. Ninguém é igual o Senau, viu? Por isso que tá aí, ó, passando mal. Vai tomar guetane, a gente toma floratil. Eu vou pegar agora, pro senhor. Eu não vou com caganeira, não. Eu não vou tomar floratil, não. Você vai tomar. Eu vou tomar um vonal. Não. É floratil. Pai, eu quero... Vai tomar do seu corpo, mano. Não, tô falando sério. Vai tomar floratil. Eu não tomo uma caganeira, não. Você falou hoje, mas é que você estava ruim. Você falou que estava com caganeira. É, eu caguei. Você tá simbola nas suas próprias palavras. Então, vou na hora que eu... Pra não dar em jogo só. Floratil e guetorede vai melhorar. É isso. Vai cagar, senhor. E semana que vem eu tenho duas campanhas maravilhosas pra fazer. Tô mega empolgada. Então, esse final de semana eu vou descansar bem. Pra tá mil por cento pras campanhas. Outra coisa. Esse mês de junho, eu e Josefina estamos querendo tirar quatro dias pra viajar. Só eu e ele. Só nós dois. Qual a chance de isso dar certo? Toda. Por quê? Porque a gente sempre, depois, vai ver, tá levando dez pessoas com a gente. Sendo elas duas crianças. Maravilhíssima, Maravilha. Ai, será que essa viagem sai, velho? Sabadão. A tarde. E a viciada ali, ó. Volta, velho. Sério, tô... Vamos escolher a sorte? O Josefina foi viajar. As Marias estão dormindo. Minha mãe tá deitada também. Vou aproveitar e tirar um cochilo. Mais tarde, acordar. E ver o que fazer. Acho que eu vou assistir uma série mais tarde. Mas, enfim. Sabadão, né, gente? Sabadão por cá é esse de descanso. Vou tirar um cochilinho de uma hora, assim. No máximo. Corta para dormir três horas. Não, acho que uma hora no máximo. E aí, tô por cá de novo. Por cá de novo, tá? Tomei meu banho. Lavei o meu cabelo. Já coloquei o meu look pra sábado, que é pijama. E bora. Olha como ela está linda, pessoal. Olha aqui, Maria. Faz charminho. Faz charminho. Ixi, foi lá nos presentes. Eita, nós. Eita, nós. Tchau, Maria. Tchau, mamãe. Vou passear com minha vovó. Tchau. Dá tchau, mamãe. Dá tchau, mamãe. Maria, dá tchau. Dá tchau. É, né, Vigarichinha? Dá pra tirar, mamãe. Tchau, mamãe. Mamãe, florzinha. Flor. Meu amor. Meu amor. Tchau, meu amor. E agora, partiu ali, né, gente? Espero que seja ela. Mas se não for ela, onde que ela vai estar? Ela tá tudo aí. Ela tá dando pras casas fora. Alguém pegou e tá cuidando. É. Mais um sábado, eu indo no canil aqui do aldeia buscar quem? Zoe Maria, que tá desaparecida desde ontem. É o fim. É o fim. É o fim. Não é a Zoe aqui, né? Mas... Mas... É Zoe Maria. Feliz. E... E... Obrigado.